Música Bolívia, bora aqui, tá liberado pra tu aqui? Tá liberado pra tu ali? Tá liberado pra tu, onde eu marquei, não tá sim Não entendi porque que isso aqui ficou simbrando, tem porne ou diferente aqui? Opa, aqui é Igual era antes Vai ver que tem porne ou diferente? Nossa, um arco Oxinha Vai que eu só achei a dúvida não Eu também Tem banho de curucura aqui, vem cá Vem cá Ela caiu em seu lugar Não é nunca Não é nunca Não é nunca Ela caiu em seu lugar Não é nunca Seậnou a minha 4-4 Está na posição Ah, entendi, pô Tá vendo isso aqui, ó É isso aqui que tá indo pros lugares E aí que tá deixando os lugares diferentes, pô Aí aqui ficou Coisado porque isso daí vai Fazer esse lugar Ficar diferente Vem cá, atirou aqui Vem pra cá, ó Vem cá, atirou aqui Ai, eu quero que eu tô roubada Mas tem o cara ali Nossa, esse lugar não tem loot Tchau Tchau, tá? Tchau, tchau O que é isso? Tem um barrete aqui, ó. Embalei? Não. Esse cara está sozinho, Arthur. Consegue barretar, não sei, velho. Olha lá, atiraram nele lá, ó. Olha que eu estou de 12 e 5 ainda, velho. De uma vez, eu vi que o cara teve um pouco. O cara vindo, aham. Batei! Batei! Oh, velho, algo é muito boa. Vai tomar no cu, cara. Nossa, as munições aí. Uh, barretei! Não, estou com uma... vou continuar com essa aqui. Vem cá, bora lutear essa cidadezinha aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Vindo aqui, ó. Acho que é o parceiro desse cara que eu matei. Onde, onde, onde? Do... Panqueco, vem do Panqueco. É ele mesmo. Para aí, para aí. Está na vida, já! Está na vida, já! Onde, onde, onde? Está na vida, Arthur! Ah! 24! Aí! O bot não agacha, velho. Assim não era bot, não. Acho que esse cara era o que estava no carro, pô. Porque quando eu usei algo, deu para me ver que só tinha um, pô. Ah! É louco, velho. Está fazendo esse saco de carro. Está maluco. Essa arma, sim, está na cabeça da marca. Ah! Achei uma 12B já. O foda é que para essa arma prestar, o cara tem que estar não tão, tipo... Quase que parando para tu conseguir acertar os dois tiros HS. Senão... Está precisando de baixo de dois? Ah! Não! Estou precisando de baixo! Alguém! Então... Eu dei uns 50. Boa! Eu tenho um 0. E agora eu estou sem subir. Não! Tô arregaçando... Toma lá no externo! Tô arregaçando os cara na algo e tá de boa. Tô de estola, se não dá. Ah, o que é isso? caiu no posto quer ruxar o que foi rechado caiu aqui ó dá para não ficar aqui eles vão fazer esse caminho ali ó vai os dois lá a pulou bem não eles vão querer vir pra bobinas é, eles já chegaram aqui ó, eu dei 3 de 26 ali cuidado aqui essas pedras viu que esse cara pode derrubar ela chegaram neles, vamos lá vem cá, vem cá, fica aqui dentro, tem outro cara chegando de miranha não vou amuxar lá não então lá ó você consegue dar uma barretadinha ali ó, tá parado olha lá, olha lá tem 48, vamos 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 vixi tomou muito bem é isso é isso você é louco tio vou me curar aqui dentro, joga aqui pra dentro bateu um kit como é que tá de bala pega uma linha aqui agora eu tenho um sniper aqui um dia também agora eu tô com 20 aqui também pega esses 15 aí ele tinha 12 melhor que verde ali eu vou subir azul tô com o tube roxo não tava, não não, eu tô com o 12 melhor riflezinho, muito coisadinho aí ó, lobo ó, bem perto de nós hein é muito perto e agora aqui por cima fora por baixo no outro não pode esconder eu tô dando uma olhada aqui para trás para ver o que é o que é que o que o clube a Tá bom, pujado. Otário. Tava mó causado mesmo naquela 1825. Pega essa 12 aí. Pega essa 12 aqui, ó. Caralho, viado. Eu tô com... 9 kills. Onde eu vou chegar? Tá, agora é hora de calmar. Agora é hora de exame oitavo. Pô, tô com dois barril. Não. Calma, tá com dois barril? É. Taca um. Taca um aqui e a gente vai... Vem, pressionante. Tudo é pra dizer que eu jogo de água e eu pego muita kill, véi. Quando eu não jogo de água, eu não pego muita kill. Vem cá. Só tem que pegar um lugar aqui logo. Tá ligado aquelas moitas que tem pra ali, ó? Pode procurar uma. Tão restando ali, ó. Nossa, os caras vão deixar rezar, véi. Vai agachado. Vai agachado. Vai agachado. É, bora, bora. Eu não passei aqui não. Vem cá. Aqui, acho que aqui... Aqui tá. Aqui tá. É nóis e uma dupla. É nóis e uma dupla. É nóis e uma dupla. O foda é que eu sei onde é que eles estão, véi. Eles estão lá em cima, véi. Vamos ver o que o jogo vai fazer, né? Se fechar pra eles, a gente perdeu. Se fechar pra nós, talvez a gente tenha chance. Agora, se fechar lá pra cima, fodeu, véi. Talvez que ele naipada de cima. Aí o jogo quer que eles ganhem. Não, mas se fechar pra lá, dá ruim, pô. Se bem que eu vi um carro, véi, por aqui. Eu não tô doido. Tu também ouviu, não ouviu? Uh-huh. Tu não ouviu carro? Não ouvi. Eu ouvi, véi, um carro, mano. Bem pra cá, inclusive, ó. Vem. Ó, tô vendo. Aonde? Pela direção ali, ó. O jogo... Ai, véi, esse jogo aí é podre. Deixa eu buscar a mão. Agora a gente tem que ir. Agora a gente vai, a gente vai, a gente morre pro safe. Vou entrar aqui dentro. Eles estão lá em cima. Uh-huh. Boa, viado. Boa, viado. Eu acertei aqui também. Caralho. É isso, porra. Cara, essa campada foi muito boa. Vai tomar nu. Véi, antes de tu barretar ela, eu dei 32, 32. Ai, véi, esse negócio lá, velho. O que faz vai te dar agora, velho. É isso.